O Caco, ontem rolou a bola lá em Foz do Iguaçu, treinamento coletivo e você já antecipava uma formação do Curitiba para o início do campeonato paranaense ontem à noite, é isso? É isso aí mesmo, o Edson Bastos no gol, pelo menos o início do treinamento, três zagueiros, Jesse Pereira e o Emerson aparecendo como novidade ali entre os três zagueiros, Jonas na ala da direita e o Eldinho na ala da esquerda, Donizete, Léo Gago e Rafinha formando o meio campo, Marcos Aurélio e Leonardo, então Marcelo Oliveira mantendo a estrutura, mexendo aonde tinha que mexer que eram as deficiências do Curitiba, tanto na ala da direita quanto na ala da esquerda, com entrada de altinho na esquerda e o Jonas fazendo o lado direito e a surpresa é o Emerson ali, depois numa segunda etapa desse treinamento, o Geraldo entrou no lugar do zagueiro Emerson, aí desmanchando os três zagueiros e o Rafinha deu lugar para o Checo. Agora tem que se ver, Crispim, a expectativa aí com relação à documentação, se em tempo hábil o Curitiba vai conseguir registrar junto à CBF o Jonas, o Rafinha e o Rafinha tem aquela situação ainda de ter a justiça do trabalho que mandaram um ofício para que o São Paulo possa liberá-lo e aí sim ser registrado como jogador coxa branca. Agora o fato do Rafinha estar aí com a delegação em Foz do Iguaçu, estar participando dos treinamentos, é assim, é um sinal bem positivo em relação à permanência dele no Curitiba, né, Carlos? É, porque na verdade, na justiça do trabalho, a informação que eu tenho é que não existe mais recurso por parte do São Paulo, então a liberação é uma questão de tempo. E já que ele acertou e tem acordado esse contrato e está treinando com o Curitiba lá nessa pré-temporada em Foz do Iguaçu, é sinal de que vai tudo bem e deve, se não participar desse jogo, na sequência do campeonato já vai estar à disposição do Marcelo Oliveira. Então tá bom, beleza, hein, Caco? Um abraço, Crispim, e amanhã eu já falo diretamente de Foz do Iguaçu. Estarei indo daqui a pouco para Foz do Iguaçu fazer a cobertura dessa última semana do Curitiba e retornando no sábado juntamente com a delegação Coxa Branca.